E aí galera, eu estou aqui com mais um blog do João Pedro Mas agora eu não sei onde ele tá Por isso, eu vou ver se ele tá em algum lugar Vocês vão morrer todos, que desgraçado Vou matar vocês, que arma aqui, ó Agora eu vou lá ver ele, o João Pedro Ó, que preguiçoso aqui dormindo Meu Deus, né? Gente, mas preguiçoso, né? Ó aí Gente, eu vou fazer uma palhaçada com ele Vou fazer umas costinhas nele Meu nariz ficou só olhando Vocês veem galera, ele tá dormindo Ó, gente, fica só olhando que eu vou fazer agora Acorda, João Pedro Ele acordou não? Ele acordou não? Ah, agora ele acordou Acorda aí, João Pedro Acorda Ele tá ao vivo, filho Acorda Acorda Ele tá ao vivo É um bosta Gente, é um bosta mesmo Não acorda não Acorda, João Pedro Cala a boca Eita, eu acho que ele tá com muito sono Gente, olha que ele vai acordar Ele acordou agora Ele ficou muito bravado Ai, claro que ele não vai acordar desse jeito Gente, foi mais um vlog Tchau Gente, tchau Esse foi mais um vlog Do João Pedro e do Lucas